Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Azeredo, corretor de imóveis em Goiânia. Hoje eu apresento para vocês uma bela residência aqui no Jardins Verona. Acompanha comigo todos os detalhes no vídeo. Fachada moderna, com linhas retas e cores neutras. Temos a garagem coberta à esquerda e o imponente acesso social. Já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Porta pivotante bem alta, dando acesso ao living com pé direito duplo. Reparem nos acabamentos dessa casa. Porcelanato no piso, mármore na escada, guarda-corpo em vidro com metais dourados. Criando uma estética bem interessante com os detalhes na parede da escada. Com ar-condicionado, projeto de forro e iluminação, essa casa foi muito bem planejada, para melhor aproveitamento de cada ambiente. Olha que bonito ficou o visual desse living. Lavabo com espelho e cuba esculpida. Cozinha com revestimento especial na parede. E grande bancada em composto de quartzo. Por aqui, temos acesso direto para a varanda gourmet. Olha como ficou aconchegante esse espaço. Nobres acabamentos, sistema de som instalado e muito espaço para relaxar. Receber os amigos, fazer um churrasco ou se divertir em família. Esse lazer está completo para você. Painel e porta nesse amadeirado ripado. Deixando mais discreta e sofisticada a entrada do lavabo externo. Temos uma grande área descoberta com essa bela piscina. Com hidro e esse painel diferenciado. Com iluminação e TV para você curtir todo esse espaço. Muito incrível os ambientes nessa casa, não é mesmo? Me conta nos comentários o que você achou desse lazer. Pela cozinha, temos o acesso para a área de serviço. Que segue com o mesmo revestimento na parede. Com bancada com tanque inox. Abertura para a área externa. Banheiro de serviço. E depósito. No pavimento superior temos a sala íntima e quatro suítes bem confortáveis. Todas com persiana automática integrada. Três já com ar-condicionado. E na suíte master temos um amplo banheiro. Com banheira e duas cubas. Pessoal, como o imóvel está habitado, não foi possível filmar as suítes. Mas se você ficou interessado, vale a pena fazer uma visita. É só entrar em contato comigo. Do seu corretor, Marcelo Azeredo. E aí E aí E aí